Ateliê na TV, oferecimento, Círculo, Acrilex, Feltros Santa Fé, Singer, Tec Bond, African Artesanato, Vulti Cosmética, Mega Artesanal. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um programa e a Luciene vai mostrar todos os detalhes de como trabalhar com a entretela dupla Fast Tech Level. Trouxe belíssimas peças, deixando o nosso cenário, que já é lindo, mas lindo ainda, com peças exclusivas. E a Eunice Manson, ela vem trazendo cada bolsa, cada peça linda e hoje ela chegou falando para mim, Doutor, vamos fazer uma sugestão para as crianças, para a criançada também, envolver o patchwork também com as crianças. Trouxe sugestões aí, claro, deixando o nosso cenário mais bonito, mais colorido. E eu sempre agradecendo a audiência, o carinho de todos vocês que acompanham o nosso programa. Eu já quero aproveitar, antes da gente começar a aula com a Eunice Manson, você sabia que Elástico São José está há mais de 40 anos no mercado e trazendo para vocês produtos exclusivos? Mas quais são os produtos do TAM? Anote aí, são mais de 400 os produtos, entre elásticos, passanamarias, tem franjas, rendas, cordões e cianinhas, sendo que eles trazem muita qualidade para vocês que acompanham o nosso programa e procuram pelos produtos Elástico São José. É empenho na qualidade da produção que coloca design e muitos produtos aí no seu dia a dia. Anote aí, cianinhas, cordões, rendas, franjas, passanamarias, elásticos, entre outros produtos, são mais de 400 os produtos e 40 anos de tradição. Parabéns aí à turma dos Elásticos São José. Tudo bem, Eunice? Tudo bom, e você? Seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. A sugestão é para a criançada, então, hoje? Para a criançada. É um jogo infantil muito antigo, remonta dos tempos da Grécia. E eu jogava quando era criança e achei interessante trazer, porque as mães podem fazer com muito pouco tecido, às vezes de crochê, às vezes de tricô, com bordados, então, é um jogo bem antigo. E tem nomes diferentes aí, eu já ouvi alguns nomes em relação ao jogo, né? Sim, no Brasil todo ele é jogado, e há muitos anos. Então, ele tem muitos nomes diferentes, pipoquinha, cinco marias, pedrinhas, estrelinhas, tem vários nomes. Eu conheço por saquinho. Saquinho, e depois a gente vai mostrar as outras bolsas e peças. Vamos falar também do DVD lançamento, mas vamos para a nossa aula aqui, porque não é todo dia que a Eunice vem aqui trazendo para vocês sugestões de bolsas maravilhosas. E para guardar o nosso saquinho, para as meninas não perderem, porque o que a gente mais faz é perder os saquinhos, a gente vai fazer uma sacolinha. Então, primeiro eu começo com um quadradinho de 12 por 12, escolhi um tecido colorido, porque as crianças gostam do colorido, chama bastante atenção. E o colorido também tem um outro detalhe, Doutão. Vou costurar do lado de cá, tá? Enquanto eu costuro, eu comento. Eu li uma pesquisa há pouco tempo, que diz que as pessoas que têm depressão, elas não enxergam o colorido como nós enxergamos. Então, a vovó que quer desenvolver coordenação motora, que quer arrumar um passatempo com a neta, esse é um brinquedo bem legal, porque o colorido vai ajudar também para as pessoas que precisam melhorar, às vezes, de uma tristeza ou algum outro problema de coordenação. Então, olha, costurei do lado de cá, virei, e a sequência seria costurar outra do lado de cá e virar, que eu já fiz isso numa peça, outra em cima e outra embaixo. Então, depois que nós costuramos as quatro peças... E esse colorido todo lembra Romero Brito, né? Também. Essas tampas todas juntas, né? Também. Então, olha, ficaria dessa forma. Uma faixa direita, uma faixa esquerda, uma faixa em cima e outra embaixo. Então, eu vou chegar num tamanho aproximado de 18,5 por 18,5. Encontrei um quadrado. Eu vou cortar um outro tecido exatamente do mesmo tamanho. Então, se você chegou aí 20, 17, não tem problema. Corte exatamente do mesmo tamanho. Nós vamos costurar. Essa peça verde que eu estou costurando é as costas do meu saquinho, tá? Do que vai acondicionar o nosso joguinho. Então, eu cheguei num tamanho aqui de aproximadamente 18,5 por 36. E daí, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer um passante, porque aquele saquinho é franzido. Então, esse passante é uma faixinha que vocês vão cortar de 10 centímetros por 18. Então, se eu tenho 18,5 aqui, eu tiro meio centímetro e corto da largura que resultou aqui, o meu patchwork, por 10. Então, no meu caso aqui, eu tenho 18 por 10. Faço a bainha de cada lado e dobro. Vou posicionar aqui. De um lado e do outro. Então, eu já tenho um aqui adiantado. Eu tenho a parte da frente, as costas que eu costurei, o primeiro passador que nós temos, o franzido, onde vai passar o cordãozinho. E eu vou posicionar aqui. Com a abertura pra fora, né? A abertura pra fora. Então, aqui eu cobro. E eu vou costurar. Um lado e o outro. Então, eu coloco o alfinete. Quando colocar o alfinete, ter o cuidado de não colocar o alfinete muito aqui na beiradinha. Nós vamos costurar aqui e aqui, tá? E nessa costura, eu preciso prender todas as partes. Essa é a Singe Pet Work, uma máquina eletrônica, né? Com mais de 90 pontos decorativos utilitários, né? Não precisa do pedal pra costurar. Ela vem com parada da agulha na máquina. Então, você que está à procura de uma máquina eletrônica, top de linha, um ano de garantia da Singe em todo o Brasil, pode obter informações no 3888-1300. E nesse telefone também, você tem informações das sapatilhas e dos acessórios, né? Que eu tenho falado bastante, que servem até em máquina de costura mecânica. E já, já a gente vai falar também do DVD. Não só desses DVDs, como também dos outros DVDs, que é o lançamento da Eunice Mansi. Aqui no nosso programa, que é o DVD dela, junto com os projetos. Muito bem. Então, aqui eu já costurei aqui e aqui. Eu não vou colocar manta. Vocês poderiam estruturar se quisessem, mas a gente sempre fez sem estruturar. E é melhor pra guardar, porque tem menos volume, né? Então, cabe no fundo de uma gaveta, numa sacolinha de viagem. Deixa eu tirar essa pontinha pra enxergar bem o nosso encaixe aqui. Então, aqui o encaixe. Eu vou deitar uma peça pra um lado e a outra para o outro. E eu vou colocar o encaixe certinho aqui, tá? Coloco meu alfinete e eu vou costurar. Quando eu fecho a bolsa, essa bolsinha, esse saquinho, eu preciso ter o cuidado de não costurar essa parte aqui, que é onde eu vou passar o fio. Então, eu posso... a minha costura pode vir até aqui. Então, a minha costura pode vir até aqui. Mas, como o nosso pé de máquina, ele é um pouquinho mais rasinho, né? Não vai... não tem perigo de pegar. Então, eu vou costurar. E no forro, eu preciso deixar uma abertura. Então, eu vou rebato, levanto, deixo um espaço, que é por onde eu vou desvirar a minha peça. Aqui, quem estiver costurando sem alfinete e quiser fazer o encaixe, olha... É só virar um lado pra lá e um pra cá. E puxa um pouquinho de baixo que ela já encaixa. Costuro. A nossa máquina tem controle de velocidade. Eu vou aumentar a velocidade. Vai ser mais rápido. E quem não quiser ligar, quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, é 999451442. Não esquecendo que esse mês de fevereiro, o site da África Artesanato está todo em promoção. É o mês Outlet da Costura. Então, você que gosta de patchwork, patch aplique, costura em geral, acesse o site, porque é o mês Outlet da Costura. Principalmente você que procura por base de corte, cortadores, réguas, tecidos. É o mês em que o site todo vocês terão muitas novidades e lançamentos aí para produtos de patchwork. Africanarte.com.br é a sua loja virtual que despacha pra todo o Brasil. São 17 anos de muita tradição que você poderá agora adquirir os produtos em qualquer parte do nosso país. Vamos voltar pra nossa aula, porque o início está trazendo os detalhes aqui das peças e todo mundo quer aprender, viu, Luiz? Então, agora nós vamos fazer a caixa de leite, porque ela tem um cantinho. Nem precisaria fazer, mas pra dar um charmezinho ao saquinho, olha, você entra aqui, dobra e faz uma costura. Dobra um triângulo e faz uma costura. A mesma coisa aqui, do outro lado também. Então, eu introduzi minha mão aqui pela abertura. Dobrei. Medi onde eu fiz a primeira costura, vou fazer a segunda pra esse saquinho ficar bem retinho. E posso fazer isso no forro também. E nós vamos desvirar. Então, você faz também no forro. Não vou fazer aqui agora. Mas, olha, desvirou a peça, tiro os alfinetes. A sua peça sai pelo avesso, você desvira de novo e você já tem o saquinho pronto. E esse é o site da professora, né? O Pet Work Fácil, né? Onde tem os projetos também lá, né, Luiz? Isso. Aulas virtuais. Aqui, olha, eu faço duas costuras pra fazer uma canaleta por onde eu vou passar o cordãozinho. Faço, isso é opcional. Se quiser fazer, a gente faz. Porque se você fizer, vai ficar um babadinho em cima, no fechamento do saquinho. As meninas gostam mais, né? As meninas são mais delicadinhas. Se for, por exemplo, uma sacolinha pra guardar brinquedinho dos meninos, aqueles carrinhos pequenininhos e outros brinquedinhos, nem precisa fazer essa canaleta por onde passa o cordão. No projeto que tá no site, eu coloquei a canaleta, deixando mais ou menos um centímetro e meio de distância aqui pra gente conseguir passar o cordão. Muito bem, olha, é super rápido fazer, dá pra fazer pra dar de presente. Depois que nós fizemos, nós vamos introduzir o cordão. Ele é um fecho que você puxa cada cordão pra um lado e ele fecha sozinho. Então, quem não sabe fazer aquele fechinho, olha, ele introduz aqui e a gente vai passar até o final. Eu tô indo aqui sem nenhum apoio, porque eu tô com o cordão encerado. Mas se você tiver um cordão que não tá encerado, você precisa de um passa-fio, tá? Aqui eu vou empurrar. Ó, passou aqui, você vai fazer o mesmo movimento passando pra cá e depois você pega outro cordão e entra no sentido contrário. Então, você entra de lá pra cá e sai do lado de lá. E quando você puxa, ele fecha. Ele é um fecho mágico, que o pessoal chama de fecho mágico, tá? O saquinho. O saquinho é muito fácil. É 5 por 11 que você dobra e faz uma costura. Começa por aqui, costura desce, vem, sobe e arremata ali. Isso aqui a gente desvira e pode encher com arroz, com areia, com feijão, com milho. Pode fechar com cola ou com pontinho invisível. E o joguinho é super legal, porque esse jogo, ele estimula a coordenação motora, tanto do netinho quanto da vovó. Ele promove interatividade, então as crianças aprendem, se socializam. Como é que é o jogo, pra quem não conhece, eu vou trazer aqui pra ela pra brincar com a gente aqui. Gente, brinquei tanto disso. Vamos lá, Nisso. Vamos lá. É assim, olha, tem várias fases e vocês, as crianças, podem ditar as próprias regras. Mas é assim, joga o primeiro pra espalhar bastante. Jogou, pegou. Jogou, pegou. Então, primeiro, um por vez. Depois, dois por vez. Olha, Nisso, tá bom, brincadeira. Depois, três. Pega um, pega três. A criançada do celular tem dificuldade. Desafia a criançada aí a deixar o celular um pouquinho. Olha, Nisso. É muito bom. Eu quero aproveitar, Eunice, mostrar aqui o seu DVD, que você fez questão de trazer as peças prontas e que foram ensinadas no DVD. Peças exclusivas que a Eunice Manci traz pra todos vocês que estão acompanhando o nosso programa. É o patchwork fácil, como ela costuma chamar. Cinco aulas e você, ao adquirir o projeto, os projetos das cinco aulas, acaba ganhando de presente esse DVD. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou rodar um clipe onde vocês vão ver melhores momentos de tudo que rolou nesse DVD, onde ela traz pra vocês aulas exclusivas e depois eu mostro as peças novamente pra vocês. Tchau. 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 1, que seria o básico, e o nível 2 do avançado. Mas doutor, eu que sou avançado, eu já costuro muito. Mesmo você no avançado, vai se surpreender com as aulas que são ensinadas pelos nossos festivais. Até porque além das aulas, a gente conhece novas pessoas, rejuvenesce participar das viagens do ateliê. Você acaba formando novas amigas, amigas sinceras, amigas legais, faz grupo de WhatsApp, fica trocando mensagem, é muito gostoso. Prova disso que nós já estamos na 13ª edição. O festival é sempre em Campos do Jordão, no caso do Petwork, e os ônibus saem de São Paulo, do aeroporto de Congonhas e Guarulhos, e também aqui da Barra Funda e da rodoviária do Tietê, levando você com toda a segurança até Campos do Jordão, pra você passar 4 dias inesquecíveis. Ligue agora mesmo e tire todas as suas dúvidas. Olha lá, Maria Lúcia, apareceu a Crismonte, a Elenice, toda a turma que sempre está conosco. 0 operadora 1138881308. É sempre bom poder viajar com o ateliê. E a Elenice, sempre lá dando aulas e ajudando a turma também. Obrigado, viu Elenice? Vamos pra nossa querida, a Luciene, que está sempre aqui conosco, tudo bem? Olá, Lutã, tudo bem? Graças a Deus. E aí, o que você trouxe de bom pra gente aqui? Madeira, MDF? Isso, olha que legal. Hoje a gente vai trabalhar com a Intertela dupla face, tech label, e o MDF, que o que acontece? A Intertela, ela vai dar estrutura, você não vai ter o problema de gastar muita cola, de perder o material, porque a cola vai estar na medida certa e ainda vai dar estrutura no papel. Quer ver? É o seguinte, eu vou pegar uma caixinha aqui de MDF, com o pincel, eu só vou tirar o pó dela, não preciso colocar nenhuma base, nem nada, é só tirar o pó, passar a lixinha de unha aqui, se tiver alguma rebarba e limpar. Aqui essa caixinha, a tampa dela, eu tenho 10 por 10, e aqui na lateral eu tenho 2 centímetros, então eu vou cortar na Entretela dupla face, tech label, a medida de 14 por 14, porque eu vou acrescentar 2 centímetros só a mais. Isso vai de uma vez só já envolver ela. Isso, então... Tá, as laterais, é um trabalho só. Por isso que eu vou acrescentar só 2 centímetros a mais, certo? Aí eu vou pegar o guardanapo, a parte mais complicada que eu falo é tirar as duas películas, porque o restante é super fácil. Eu tiro as duas películas do guardanapo, vou pegar o ferro, temperatura, algodão, eu vou dar uma passadinha antes só pra desamassar. Um guardanapo dá pra fazer 4 caixinhas, tá? Ah, então rende bem também. Bem, é. Coloco a parte áspera em contato com o avesso do guardanapo, ou no tecido, ou na cortiça, no que você for utilizar, porque a Entretela dupla face, tech label, é um produto multiuso, que eu posso estar aderindo diversos materiais. E vou marcar de 15 a 20 segundos, parte por parte. Essa parte aí de parar 15 a 20 segundos, a Luciane já comentou, é muito importante pra ter uma aderência completa da Entretela dupla face tech label, né? Com certeza, é o tempo necessário que a cola vai derretar e entrar na trama, ou do tecido, ou do guardanapo, ou da cortiça. Eu tenho um passo mais aqui adiantado, onde eu já refilei, já passei o tempo certinho, refilei. Aí, com a tesoura, eu abro a tesoura assim, olha, faço um pequeno corte e vou tirar todo o papel protetor. Isso é muito legal, porque o guardanapo, ele é muito delicado e difícil trabalhar, né? Difícil. Aqui ele vai estar, ó, estruturado. Vou assentar ele aqui e vou colocar a tampinha aqui. Bem rápido. Eu já vou assentar ele todinho aqui. E nesses cantinhos, olha o que que eu faço. Eu só junto muito bem aqui, tá vendo? Já dá esse biquinho. Já vai dar o biquinho aqui, olha, vou acertando. E aqui só vou fazer o seguinte, olha, vou pegar a tesoura, vou cortar isso aqui, que já vai dar o acabamento, que eu vou... Fica certinho, olha. Já tá o acabamento todinho nos quatro cantinhos. Bem simples, né? Bem fácil. Não vou ter desperdício nenhum de material. Agora, nessa parte aqui, o que que eu faço? Eu vou pegar a lixa de unha, a parte grossinha, e tiro todo o excesso. Bem facinho, olha. Eu tiro o excesso e, além disso, já vai dar o acabamento necessário que eu preciso pra minha peça. Isso eu vou fazer em toda a volta. Eu tenho um passo aqui, ó. a caixinha mais adiantada, onde eu já coloquei aqui em toda a volta. Na base também. Além de guardanato, quais produtos você poderia trabalhar? O feltro, você já mostrou pra gente. Sim. Tecido, guardanato, couro, né? Tecido. Olha aqui, aqui eu tenho tecido, tenho uma caixa forrada em cortiça também. Olha na cortiça, que legal na cortiça. Esse aqui na frente é veludo. Então eu posso estar no EVA, como você falou, o curvinho. Agora eu vou colocar isso aqui, olha, já tá prontinha a caixinha. Eu vou colocar uma colinha de silicone. E vou colocar... Ah, tava me esquecendo. Eu posso, se quiser, Dutã, se quiser, não é obrigatório, utilizar a termolina pra dar uma proteção maior em toda a minha peça, tá? Posso estar passando em toda a peça. Isso, pra proteger do pó. Se não, ela já estaria pronta. Essa aqui eu coloquei um botãozinho pra decorar e nessa outra aqui com uma colinha de silicone eu vou colocar um pouquinho aqui e vou colocar assim. Tá prontinha uma caixinha pra eu poder dar de presente, uma caixinha que eu posso guardar botão, como essa aqui. Muito interessante. Simples, rápido e fácil, custo-benefício excelente. A Luciane tem sempre trazido peças rápidas, fáceis. Com certeza. Por isso que o pessoal tá sempre visitando o site da Teclabel, tá visitando o Facebook pra conhecer um pouco mais de todos esses produtos aí que fazem a diferença do dia a dia. Teclabel.com.br ou o Facebook também, pra você, claro, conhecer um pouco mais de todos esses produtos que estão à venda nas principais lojas de todo o nosso Brasil, né? Então aproveite aí, visite o site e visite também o Facebook pra ficar por dentro das novidades. Queria agradecer demais aqui a Luciane, trazendo todos os detalhes pra você. agradecer a Eunice e, claro, você pelo carinho e pela audiência. Não esqueça que o nosso programa está de segunda a sexta, sempre às 10h50 da manhã, aqui pela Rede Vida e você é muito importante pra que todas as pessoas que você conhece saibam que estamos aqui pela Rede Vida, que peguem canal aberto no Brasil inteiro e peguem todas as TVs por assinatura do nosso país, além, é claro, das parabólicas. Então todo mundo consegue assistir, a sua amiga, a sua prima, mesmo que more em cidades distantes. As informações de todos os nossos programas estão no nosso site, atelianatv.com.br. Lá os riscos, os moldes e todos os vídeos ficam disponíveis gratuitamente. Então acesse agora mesmo atelianatv.com.br e tenha o nosso canal no YouTube pra que você fique por dentro de todos os nossos programas e aprenda muito artesanato. Eu tenho falado bastante, hein? Você que tá triste, sem vontade de fazer nada, faça o seu artesanato porque você vai se sentir muito melhor. Pode ser pet aplique, pode ser pet work, pode ser boneca, tricô, crochê bordado, qualquer tipo de artesanato. Acredite em você, faça o artesanato porque você vai se sentir muito melhor, vai até esquecer um pouco os problemas do dia a dia. Todo mundo já sabe que o dia só começa depois da TV. Um ótimo dia pra vocês. Manda beijo, Luciana. Beijo também, Alice. Tchau, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho